Oi gente, então como eu disse que ia mostrar o melhor jeito de fazer a Reich do Caio Perico Depois que você sai daquele disfarce de promotor de boate Você vai ter que entrar com um avião de contrabandista E esse avião spawna em local aleatório No meu caso agora ele spawna aqui perto do Forte Eu vou mostrar dois pontos cruciais para fazer a missão do melhor jeito Que é a entrada do reduto pelo túnel de drenagem E aquele celeiro lá que de vez em quando fica alguns loots bons Quando fica dois loots bons a ponto de encher a bolsa dos polios É o suficiente para você pegar elite, mas não é sempre que isso acontece Parem, esperem aí Parem, esperem aí Por que vocês não podem estar no tempo por uma vez, hein? Arrems out, vamos lá Ok, esperem lá Estão lá Eles vão lhe trazer Vem lá Vem lá Eu não adonantei aqui Porque aqui também tem barco Vocês só tem que tomar cuidado para vocês cairem aqui E não te ver enquanto você pega o barco Aí vocês vão navegar até aqui, ó Que é a parte que fica virada para o mar Do reduto do Rubio Chegou aqui mais ou menos Vocês vão mergulhar E vão ver esse túnel aqui, ó Aí ele vai identificar como ponto de entrada do reduto Na preparação vocês tem que escolher ele, tá? Ele vai ser bem importante para se infiltrar e desfiltrar sem detecção Aí nessa mesma doca aqui Tem esse celeiro aqui na frente E tem um lá na frente que também Costumavam ter bons loots, né? Só que a Rockstar deu uma nerfada para Dificultar nossa vida sem motivo Aqui tem dinheiro Se for só para pegar o bônus de enite Não tem problema pegar daqui Mas se você quer mais Dinheiro no bruto Tem que procurar onde tem os loots de mais valor Eu vou deixar na descrição Porque se eu falar o Youtube derruba o vídeo Quase que o Filha da mãe me vê É, e aqui tem cigarros ilegais Mas é completamente aleatório Gente, ele não gravou Mas você tem que pegar Esse maçálico de corte Para entrar pela Pelo turma de denagem do reduto Ele vai ser muito importante Dá para fazer tudo rapidinho Com o helicóptero Vocês vão ver porque que eu falei Para comprar o helicóptero Ele agiliza e facilita muito as preparações E eu vou cortar o resto das preparações E vamos direto para a Heist E aí O que é isso? 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 Não é worth looking in the safe. Ok, o scanner fingerprint. Time to break out the tool we borrowed from the head of cyber security. Remember, it picks up fragments of previous scans. You just have to cycle through them to match the target print. The way you use the cambio iratio, you just have to do the right for the test. I hope that you do the best for the test. The way you spread the target, you will see the potential on your canal. I will push the target control button to the right for you. The way you spend the target control button. The way you achieve this, you will see the remaining check. It will take you the target control button below. It will take you the target control button. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Carry on like this and they will never know you were there. I had to relocate the sub while you were inside, picking you the new location now. This time it's the straw that breaks the camel's hump, I think. They have their attack mode. Well, well. Judging from their comms, it sounds like Mr. Rubio's reaching for his helicopter. Again! Let's go. Pull me once, amigo. Pull me once. All right. Just ahead! Control tower! At least something that we should have taken. Yeah, we should have taken the place off. No, we should be getting a point to see the map! We have to get it to the map! Let's save it. ...this is the map! This is the map! O meu tipo de engenharia é a ferramenta e voltas, é tão simples, tão fácil de passar. É assim que você usa a ferramenta. Os ferramenta na esquerda devem ser conectados com os valores na esquerda. Vamos de cima para baixo. Os valores devem ser adicionado à volta de volta. Você pode ver esse número no meio. Eu posso confirmar que o sistema está fechado. Mas lembre-se, a defesa de Compounder é independente. Não há jeito de levar eles. Não há jeito de executar o meio. É isso que eu fiz. Eu vou pegar o nosso processo de controle à frente. Eu vou pegar o que ele deve se divertir. Vou pegar o que ele talvez desejure. O que ele deve ser feito sobre ele? Ah, eu esperava que você ia voltar. Tô tentando de sair, vai ser tão ansioso. Vamos lá. 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 Vamos lá.